Olá amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos, terminou ontem, domingo, 12 de março, a 14ª e penúltima rodada do Campeonato Paulista da Série A3, espécie de terceira divisão, certo? A gente tinha Marília e São José classificados, vamos lembrar que são 16 clubes participantes, 15 rodadas, falta só uma, e aí a gente tinha dois classificados, Marília e São José. Nesta penúltima rodada, mais três clubes garantiram classificação para os quadrangulares finais, Capivariano, Grêmio Prudente, que reação do Grêmio Prudente, hein? Do Ademir Fezã, e Esporte Clube São Bernardo. Então agora nós temos cinco classificados no próximo sábado, toda rodada vai acontecer às três horas da tarde, e aí vamos brigar por três vagas nos quadrangulares, hoje são Desportivo Brasil, Bandeirante de Birigui e Rio Preto, porém Itapirense, União Suzano, Matonense, Red Bull Bragantino 2 e até o Barretos também tem condições. Na zona de rebaixamento, Aldax e Sertãozinho estão lá, mas os dois podem escapar, eles vão brigar com o Roto Poranguense e com o próprio Barretos e Red Bull Bragantino 2. Esses dois times brigam lá em cima, mas também brigam lá embaixo, veja que a briga vai ser emocionante no próximo sábado, às três da tarde. Bom, antes da gente falar de todos os resultados, os oito resultados, eu quero convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho e principalmente, hein, pedir o seu like, pedir sua opinião, vamos trocar aquela ideia que a gente faz lá no meu Twitter, no meu Instagram, Luiz Ademar JR. Olha, gente, vamos começar então com o grande jogo da rodada, que era o Marília contra o São José. Marília primeiro colocado, São José segundo colocado. Esse jogo aconteceu no sábado, esse jogo aconteceu no sábado e olha, e não é que, na verdade é o seguinte, o Marília jogou com o Desportivo Brasil em Porto Feliz e o São José jogou com o Rio Preto em São José do Rio Preto. Então, os dois estavam assim, o Marília era o líder, jogou fora de casa com o Desportivo Brasil lá em Porto Feliz. O São José era o vice-líder, jogou fora de casa com o Rio Preto em São José do Rio Preto. E o São José venceu fora de casa e o Marília perdeu. Com o Marília perdendo o São José ganhando, o São José, a oitava seguida, com a oitava vitória seguida, ele assumiu a liderança e deixou o Marília em segundo. Os dois já estavam classificados, mas agora mudou. O São José é o líder. Que campanha do Ricardo Costa, hein? Chegou, o time estava na lanterna, agora é o líder da lanterna da décima-sexta colocação para o líder, para o líder. Que campanha sensacional. E olha, lá em São José do Rio Preto teve muita chuva. Não é à toa que o próprio Rio Preto, que tem sempre o apoio da sua torcida e tudo, né? O Rio Preto acabou tendo dificuldade com o gramado pesado e só 194 torcedores compareceram. E aí é uma coisa que a gente fica até meio entristecido, né? O Rio Preto está na zona de classificação, está brigando pela próxima fase e aí a gente percebe que o Rio Preto acabou não tendo apoio da sua torcida. O jogo foi muito truncado, muito pegado, principalmente no primeiro tempo, campo muito pesado e aí o time do Ricardo Costa no segundo tempo, num cruzamento do Wendel Júnior, o Rafael Tanque aos 33 fez 1x0 e estava a vitória seguida. E assim, no mesmo horário, né? Os dois estavam jogando às 3 da tarde do sábado, o Desportivo Brasil jogando com o Marília e o Desportivo Brasil também na zona de classificação, assim como o Rio Preto, endureceu o jogo e a partida foi muito difícil, mas o Douglas, o lateral direito Douglas, pegando um rebote de escanteio, fez 1x0 para o Desportivo Brasil, que depois se retrancou e tal e segurou o Marília. Moral da história, o líder Marília perdeu, foi para a segunda colocação. O São José venceu e foi para a primeira colocação. Então agora, o São José tem 27 pontos, é líder. O Marília é o segundo colocado com 26. Aliás, na rodada passada eu falei da SAF do Marília, né? Estou até com o meu celular aqui e eu vou passar para vocês o que os meus amigos, né? Fala, Demar, a SAF do São José é comandada pelo Oscar Constantino e seu filho Bruno Constantino. O Oscar é empresário local, varejista no setor de calçados e outros segmentos. E o Bruno, seu filho, foi jogador de futebol. Olha que legal. Então, se eu tinha falado para vocês que estava numa SAF, o São José, que tinha ambição daqui 3, 4 anos, estar jogando o Paulistão novamente, onde ele foi vice-campeão contra o São Paulo em 89. E aí, o meu amigo, vários amigos, na verdade, jornalistas de São José, amigos, torcedores de São José, me escreveram para explicar da SAF. Então, estou passando para vocês a felicidade da família Constantino, né? Do Oscar e do Bruno. Parabéns. Que Deus abençoe vocês. Muito legal investir no esporte. Vocês que são consolidados, são uns caras bem-sucedidos no seu ramo empresarial e agora tenho certeza que o São José também será bem-sucedido. Vamos torcer. Bom, falei São José, novo líder, Marília, segundo colocado. Capivariano, terceiro colocado, agora também classificado. Capivariano foi jogar em Matão contra a Matonense. A Matonense, que briga para se classificar, briga para ficar no G8, está fora do G8 agora, mas o Capivariano com três gols do Popó, hein? O artilheiro do campeonato, o Popó, tinha nove gols, foi a doze, disparou, disparou. O Batata é o segundo com oito, é do Barretos, que não vai se classificar para a próxima fase. Então, vai ficar mais fácil ainda. Então, Popó, Vinícius Popó, olha esse moleque, hein? Moleque bom de bola, faz gol a torto direito. Pois bem, Popó jogando fora de casa, fez um a zero aos vinte e dois do primeiro, aos trinta e três do primeiro e três a zero aos onze do segundo. O João Gabriel, que faz gols, também bom jogador do Matonense, descontou aos dezenove. Aos quarenta do segundo tempo, o Lincoln machucou e o Capivariano já tinha feito as cinco substituições, mas mesmo na reta final com jogador a menos, segurou a vitória três a um. Moral da história, Capivariano continuou na terceira colocação, agora com os mesmos vinte e seis pontos do Marília e classificado, tá? E o Matonense foi para a décima primeira colocação, está com dezessete pontos, ela briga na última rodada para ficar com uma das três vagas restantes, mas está fora do G8. Situação complicada, hein? Já não depende só das suas próprias forças. Outro que se classificou é o Grêmio Prudente, agora é o quarto colocado, o Grêmio Prudente, também com uma campanha de reação com o Ademir Fezã. Jogando em casa com o Red Bull Bragantino dois, fez dois a zero, gols do Elias e do Luquinhos dois no segundo tempo, se classificou e o grande detalhe, né? O Red Bull Bragantino, que tem no goleiro Léo Aragão um grande destaque, estava com o jogo aí controlado, zero a zero, Luiz Gustavo foi expulso aos vinte e três do primeiro tempo. Ainda segurou o zero a zero no primeiro tempo, mas no segundo tempo o Grêmio Prudente foi para cima, com mil novecentos noventa e dois torcedores festejando e apoiando o time, Grêmio Prudente venceu, foi a vinte e quatro pontos, quarta colocação, está classificado para a próxima fase, o Red Bull Bragantino dois, está em décimo segundo com dezesseis, tem chance ainda do G8, mas tem que se cuidar também para não cair. Então essa é a realidade para a última rodada do Red Bull Bragantino dois. E vamos falar do Desportivo Brasil, né? Que ganhou do Marília, já tinha falado ali na rodada do Marília, o Desportivo Brasil ao ganhar do Marília por um a zero, né? Com o gol do Douglas, o que que ele aconteceu? Ele está com vinte e um pontos, muito próximo da classificação, está por um pontinho. Pode até perder na última rodada, dependendo da combinação de resultados, se classifica. Então ele é o sexto colocado com vinte e um. Que maravilha, hein? O Bandeirante voltou, voltou para o G8, time do Paulinho McLaren, que está animado com esse time e tal, e olha, e voltou e vai depender só do seu futebol. Pegou o Lanterninha Aldaques lá em Birigui, fez um a zero gol do Tatá, dois jogadores expulsos, o Rossales expulso do Aldaques, depois o Brian, mas de qualquer maneira o jogo tumultuado, 1913 pagantes, o Bandeirante voltou e voltou na hora certa, agora é o sétimo colocado com dezenove pontos, o Aldaques é o Lanterna. Já não depende mais do próprio futebol para cair de novo, hein? Que coisa, hein? Grêmio Aldaques, que era time que tinha tudo, chegou a ser vice-campeão paulista na primeira divisão, vai chafurdar provavelmente na lama da quarta divisão do Paulinho. Olha que situação, hein? Lamentável, lamentável. E finalizando o Rio Preto, né? Que perdeu, ele perdeu do líder agora São José, mas mesmo assim é oitavo colocado com dezenove. São José classificado primeiro, Marília segundo classificado, Capivariano terceiro classificado, Grêmio Prudente quarto classificado, Esporte Clube São Bernardo quinto classificado. Dependem só das suas condições do seu futebol para se classificar na última rodada. Desportivo Brasil sexto, Bandeirante sétimo e Rio Preto. Quem saiu para o Bandeirante voltar foi Itapirense, hein? Saiu e olha, veio o tempo todo, o tempo todo e na penúltima rodada saiu. Itapirense veio tropeçando, tropeçando, tropeçando nessas últimas rodadas, veio realmente numa campanha muito irregular e em casa contra o União Suzano, um a um. Um a um, né? O Iago fez um a zero para o União Suzano, o Chagas cobrando falta fez um a um e com o resultado o União Suzano não entrou, ele é o décimo colocado com dezoito pontos, tem chance ainda na última rodada. Itapirense caiu para a nona colocação com dezenove, tem chance também. Mas tanto o União Suzano contra o Itapirense já não depende mais do próprio futebol. E isso que complica, né? Complica. Já o Barretos ganhou do Voto Poranguense com gol aos 44 do segundo tempo, 863 pagantes, hein? Mas o Sérgio Caetano vai conseguindo tirar o Barretos da zona de rebaixamento. Michelon fez o gol aos 44 do segundo tempo. O Voto Poranguense do João Valim, apesar da derrota, continua fora. Barretos e Voto Poranguense estão fora da zona do rebaixamento. E depende só do seu futebol na última rodada. Barretos tem 16 pontos, é o 13º, o Voto Poranguense é o 14º com 14 pontos. Estão fora. Quem está dentro? O Aldax, que eu já falei que é o Lanterninha com 12, situação muito difícil. E o Sertãozinho que venceu nessa rodada e respirou, hein? E respirar no Esporte Clube São Bernardo. Venceu no sábado o São Bernardo, com o passo do Léo Muchacho. O Benhur, aos 36 do segundo tempo, fez um gol providencial. Não tirou o Sertãozinho da zona do rebaixamento, não. O Sertãozinho tem 13 pontos e não depende só de si. Mas na última rodada vai podendo vencer e aí, de repente, um torpeço ou do Voto Poranguense, ou do Barretos, ou do Red Bull, Bragantino, enfim, ele pode escapar. É essa a situação. Então o Sertãozinho e o Aldax já não depende das próprias pernas, mas o Sertãozinho está numa situação um pouco mais tranquila, hein? Um pouco mais tranquila. E pra gente finalizar esse nosso boletim, vamos falar dos jogos da última rodada. Por quê? Na última rodada vai ser a definição, né? Pro rebaixamento e pras três vagas restantes. Vamos lá. O Voto Poranguense enfrenta o Rio Preto, em Voto Poranga. Voto Poranguense, pra não cair, tá fora, mas precisa do resultado. E o Rio Preto, que é o oitavo, não pode tropeçar, porque senão ele vai ficar sem essa vaga, hein? Olha que jogo pras duas pontas da tabela. Importantíssimo. Capivariano classificado pega o Bandeirante, o sétimo colocado. Pro Capivariano, ele já tá classificado. Mas ele quer ficar ali, né? Entre os primeiros pra jogar a segunda em casa. Pro Bandeirante, também, tá em sétima colocação. Se ele perde esse jogo, ele pode perder sua vaga. Esse jogo também é importantíssimo, é jogo de G8, os dois no G8. Esporte Clube São Bernardo, que já tá classificado, lá em São Bernardo do Campo, vai receber a Matonense. A Matonense precisa vencer e torcer pro tropeço de Bandeirante ou Rio Preto pra se classificar. E pro Esporte Clube São Bernardo, a meta é ficar entre os quatro primeiros pra fazer a segunda em casa. Só isso. Então, também vale. Você vê que os três jogos que eu falei já valem muito. Olha outro que vale muito. Aldax, em Osasco. O Aldax precisa vencer e torcer pra uma combinação de resultados pra não cair. Mas precisa vencer. E o Desportivo Brasil tem 21 pontos, sexto colocado, precisa pelo menos do empate pra se classificar. Quarto jogo e os quatro, você vê que vale pros dois. Quinto jogo, Marília. Segundo colocado, querendo recuperar a liderança contra Itapirense. A Itapirense precisa pelo menos vencer ou empatar se alguém perder de Bandeirante e Rio Preto pra ela se classificar. Então, pro Marília, ele quer recuperar a liderança e pro Itapirense ele precisa vencer ou pelo menos empatar e contar com uma combinação de resultados pra se classificar. Vale também. Red Bull, Bragantino 2, Embragança Paulista, frente o Barretos. Os dois correm riscos de cair e os dois têm ainda chances matemáticas de ficar no G8. Então, pros dois, vale muito. São José e Sertãozinho. São José defendendo a liderança e o Sertãozinho precisando vencer pra escapar do rebaixamento. Percebe? E o último jogo, União Suzano. Em Suzano, precisando vencer pra se classificar contra o Grêmio Prudente que quer vencer pra ficar entre o G4 e fazer o segundo em casa. Percebem? Então, sábado, próximo sábado, 18 de março, às três da tarde, todos os jogos valem pros 16 clubes. E será emocionante e certeza que sabadão eu venho com todos esses detalhes, com os três últimos classificados, com os dois rebaixados e já com os dois quadrangulares, com todos os clubes nos dois quadrangulares da próxima fase. Certo? É isso aí. Forte abraço a todos e até lá!